Música Eu faço as noites à espanha De ouvir-me os passos da escada É o senhor uma segredade Quero ser traiçoada Eu já perguntei às cartas Se é essa mulher e seres Responde-me às despais Respondeu-me às despais Respondeu-me às despais Que era a carta mais triste Quando estou só sem ter No meu peito, despoçado Sinto ciúme, mas sinto só aqui Prefiro abraçar-me com a saudade a seu lado Sinto ciúme, mas sinto ciúme Prefiro abraçar-me com a saudade a seu lado A minha vida é tão triste Eu às vezes até digo Que as próprias pedras da rua Parecem chorar comigo As horas que estão com a saudade a seu lado Mas que mal fiz eu adeus Mas que mal fiz eu adeus Mas que mal fiz eu adeus Para sofrer desta maneira Quando estou só sem ter No meu peito, despoçado Sinto ciúme, mas sinto ciúme Prefiro abraçar-me com a saudade a seu lado Sinto ciúme, mas sinto ciúme Prefiro abraçar-me com a saudade a seu lado Obrigado